Oi gente, vocês estão vendo a Gigi? Eu não tô vendo a câmera, eu tô gravando pelo meu celular. Bom, deixa o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Eu tô, vou me arrumar no casamento da Jana e eu vou me arrumar aqui na casa da Nina com a Gigi. Eu ia só me arrumar mesmo, aí eu falei, bom, vamos vlogar, vou testar uns bagulho aqui, vou usar uns negócios, vamos vlogar. E me maquiar com a Gigi. Então vamos lá. Vou usar, nem sei, nunca usei, vou testar esse Holiday Fable, que é um Face Prime e Serum da Kiko Milano. Aquelas que nunca usou, vai usar, queira, um dia de um casamento. Com a Gigi no colo. Por que eu tô gravando de lado, né? Peraí. Vamos lá. Vou usar esse Photo Finish da Smashbox pra hidratar a região embaixo dos olhos. E vou passar o Studio Primer da Biang pra fazer a make durar, né? Eu não trouxe absolutamente nada de maquiagem, eu só trouxe a minha roupa e a roupa da Gigi. E a Nina tá se maquiando lá na sala, maquiadora e tal, e aí ela falou, vai lá, no quarto. E eu tô caçando nas gavetas, né? Ela tem muita coisa, então eu tô só, tipo, com pressa, pegando mais do que eu já conheço. Você entendeu? Eu estou de Primer, que eu já conheço. Os outros eu já não usei, mas a gente confia que vai dar certo e vai, né? Tá curtindo o ventinho, filha? Uuuuh, você tá me vendo no espelho? Deixa eu já escolher um pó, né? Porque depois... Ela quer pegar as coisas. Tem tantos pós aqui. Acho que eu nunca ouvi falar na vida. Que coisa, não sei. Uma marca que eu nunca ouvi falar. É esse aqui, ó, Becca. Será que esses pincéis estão limpos? Não dá pra cara. Ah, só a esponja. Vamos lá, esponja suja. Não, tá com cara de estar lavada. Vamos lá. Vou usar esse corretivo Cakeless Concealer da Benefit. Doido, né? Fazer uma maquiagem pro casamento testando as coisas. Não é o certo. Mas vai dar bom. Bom que eu e a Aline a gente tem o mesmo tom. Então, quanto a isso, tranquilo, né? É toda vermelha. Mas vai dar bom, vai dar bom. Como se maquiar uma mão só com a filha no colo? Tutorial. É isso. Agora, a base, galera. Eu devia ter prendido o meu cabelo, né? Arrasou. Tá sendo tudo bem improviso. Inclusive, o vídeo, tá? Bom, corretivo. Gostei desse corretivo. Acho que eu vou roubar. Meu corretivo acabou. Show. Agora, a base. Eu tô com medo de me aventurar. Porque, assim, faz tanto tempo que eu não uso base sem ser a base da Nina. E eu não lembro mais que base que fica bom em mim. Então, como eu tô com medo de me arriscar, eu vou usar essa da Guerlain, que eu já conheço. Que é a Langerie Depô da Guerlain. Já usei muito. E eu vou nela. Porque eu sei que ela fica bem bonita na pele. Porque base, né? Difícil a gente arriscar assim no escuro. Ou eu teria que perguntar pra ela e tal. E mesmo assim, tipo, se eu nunca testei na minha pele, sei lá, né? Então, vou usar essa aqui da Guerlain. Ó, como fica boa na pele. Nossa, fazia tempo que eu não lavo essa base também. Fazia tempo que eu não fazia a maquiagem sem ser o... De ficar em casa ou gravar, assim. E com coisas que... Tudo meu produto tem mais, né? Acabou. Quer dizer, acabou entre aspas. Tá prestando atenção, meu amorzinho? Porque não precisa de nada disso. Não precisa de base, nem de corretivo, nem de pó, nem de primer pra fechar os poros. Porque é colágeno, né? Que chama. Pele perfeita de neném. Pele perfeita. É a sua pele. Bom, pescoço. Depois que eu colocar o vestido, eu dou uma caprichada pro decote também, né? Pra ver se não vai ficar. Porque senão eu vou sujar toda a minha blusa aqui, ó. Tá ótimo. Quer que eu coloquei um caldo? Pode ser, eu tô aqui, ó. Vem com a Dilda, meu amor. A Dilda tá cabeluda. Ó, e tem mais coisa aqui. Ó, mas o que eu já fiz com uma mão só? A Gigi não gosta. Vê se o pozinho da Laura tá aqui. Vamos. Ai. Vamos, meu chão. Ah, agora com as duas mãos, galera. Agora com as duas mãos. Inclusive, já vou aproveitar que a Gigi não tá aqui. Eu vou usar o Babyliss, né? Olha. Pele bonita. Eu tô vendo vocês. Quer dizer, eu tô vendo a câmera pelo reflexo do espelho. E esse tripézinho aqui tá caindo. Ó, agora que eu vi que ele tá caindo real. Gente, tava filmando no ângulo, na câmera, de ângulo, aquela, meio que uma fichiai. E eu não vi, porque eu tava com a câmera ao contrário. Agora eu virei de selfie pra eu conseguir enxergar vocês, senão eu não sabia nem o que tava sendo filmado. E desculpa aí. Então, aquele pedaço talvez não tenha ficado tão bom. Sorry. Olha aí, tá filmando um improviso total aqui o rolê, né? Bom, então vamos lá, né? Usei, vou só dar um recapitulando. Ó, usei, comecei com esse serum da Kiko Milano. E aí usei esse hidratante de olhos da Smashbox. E o Studio Primer da Bianchi. Depois a base Lingerie de Pau da Guerlain. E agora o pó. Pó da Laura Mercier. Bom, descobrimos que os pincéis não estão limpos. Mas é o que tem pra hoje. Me perdoem aí pela configuração da câmera no começo, porque, né? Tava com a Gigi no colo. A câmera tava virada ao contrário. Eu não tava enxergando nada que tava sendo gravado. Show, 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 show. Agora vamos achar o bronze. Uh, vai ser um brilho bem bonito aqui. Olha essa paleta pra usar essa. Da Tarte, eu amo a Tarte. E essa é a Tarte Ace Contour. Olha que paleta linda. Sei que eu tô fazendo o que muitas pessoas gostariam. Usando as make da Lina, é tudo aqui, explorando. É que tô meio sem tempo, senão dá pra explorar mais. Mas vamos lá. Se bem que eu não gostei muito dessa cor, desse contorno. Acho que vou pegar essa aqui da Eudora. Smashbox. Eu vou misturar essa com a outra, porque eu não gostei muito daquele tom. Gostei mais. Uh, olha o apagado que eu fiz. Ixi, Maria. É uma carimbada errada aqui. Diferente a cor do lado do outro. Ai, meu Deus. Socorro. Deixa eu ver se esse aqui da Tarte dessa paleta é bom. Ah, gostei. Tá ficando um pouco exagerado, eu tô achando. Dá um amenizando aqui. Se bem que até chegar no pagamento, sei lá. Iluminador. Eu achei esse iluminador, tá com uma cara de ser bem bonito da Tarte, ó. Esse e esse aqui, esses dois. Vamos lá, esse daqui, então. Hum, vai bom. Labado. Ups. Esse do meio aqui é bem forte. Dei uma pitadinha dele já. Pinça. Onde tem pinça? Nossa, acabei de descobrir que eu me abanei com o leque. Assim que eu tinha, ó. Ai, não tinha bateria. Vou descobrir onde tem uma pinça. Achei a pinça. Tá bem ruim essa pinça aqui. Só tirar uns pelinhos aqui que estão perdidos no meio da testa. Eu não sei vocês, mas quando eu faço a make mais top, assim, ou até com sombra, eu acho uns pelos perdidos. Não, mas eu tô precisando fazer as sombrancelhas. Vamos de sombra. Paleta purple. Minas Secrets. E vamos lá. Vou esfumar o marronzinho. Fim roxo. Que é essa paleta aqui, né? Esse é o lindo. Tá bom. Tô aqui fazendo o meu melhor. Sou muito fã de fazer make roxa porque eu acho que eu fico com um cara que levou um suco na câmera. Mas eu quis fazer porque o meu vestido é roxo. Precisava ser roxa porque o meu vestido é roxo? Não. Ó, passei um fixador de maquiagem. E aí eu tô agora só dando uma preenchidinha aqui. Então eu usei basicamente só a paleta purple mesmo. Confesso que eu não amei, tá? Porque eu não gosto, não me gosto com a sombra roxa. Eu sou cara, não adianta. Eu gosto de marrom com dourado, marrom com meio pratinho assim e rosa. Eu de roxo, eu ainda não me encontrei, tipo, uma make que eu consiga fazer que me favoreça. Mas agora eu já fiz. É isso. Fica muito escuro, sei lá. Olha, tem muita coisa, tem muita coisa pra explorar aqui, ó. Sobra roxa. Não vamos mexer mais, né? Já vou cagar com tudo. Não, mano. Não estou com tempo. Minha filha tá chorando, tem que pegar ela. Gigi quis mamar. Mas, ó, make eu finalizei. Falta um batom e vou retocar depois o iluminador, eu acho. Eu passei tantas vezes aquele pincel de pó pra tirar os brilhos que tava caindo. Mas é isso. Temos aqui minha make roxa. Eu já tô até com meus brinquedos aqui. E agora eu preciso fazer o cabelo. Só que a Gigi tá aqui mamando. Como que faz o cabelo com babyliss? Com a Gigi mamando no bar, né? Não dá. E aí, será que você fica aí quietinha? Será que você fica? Pus a perna aqui. Será? Mama aí, minha filha. Ó. Isso. Aquela mamanda eu fazendo babyliss, mas tá bem longe dela, tá? Ó, correu o risco dela pôr a mão e o pé. Tá bem aqui no alto. Você é curiosa, né, garota? Eu começo a enrolar, ela para pra olhar. Tá aprendendo a fazer, filha? Bom, agora é isso, né? Cachar o cabelo. Eu volto quando eu estiver pronta. Cabelo pronto. Só fiz cachos mesmo. Cabelo pronto. Make pronta. E aí só falta me trocar. Que aí eu faço assim. Bom, gente, eu nem consegui mostrar o rudo finalizado. Já tô aqui no carro. No Gigi também. Vou colocar fotinho aí, ó. Do look pra vocês. E é isso. Deixa um joinha no vídeo. Se inscreve no canal. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.